Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Elton e no vídeo de hoje, gente, vamos dar continuidade a nossos tutoriais sobre Juna 3. No último vídeo nós aprendemos como baixar e instalar e nesse vídeo eu vou ensinar você como traduzir o seu Juna, ok? Antes disso, peço a você, inscreva-se no meu novo canal, o canal Redes e Hardware, beleza? O link está aí na descrição do vídeo e vamos lá. Bom, aqui está o nosso site instalado, como vocês viram no último vídeo, tranquilo? E perceba que algumas partes dele aqui, ele está em inglês, ok? Vamos aqui, na parte direita e aqui. Bom, como a gente faz para traduzir? A comunidade Juna no Brasil, gente, ela é muito grande, existem vários desenvolvedores que ajudam aí no suporte, na tradução, na criação de extensões, enfim. A comunidade é muito boa no Brasil, por isso eu gosto do Juna. E é o seguinte, existem algumas pessoas que fazem traduções aí na internet, mas a melhor que eu achei até agora é a tradução feita por esse blog aqui, que é o Pipa Blog, que foi feito aqui pelo Janderson Moreira. Vou deixar o link também na descrição, vocês baixarem o link do blog, claro. E naveguem aí pelo blog, é um blog muito bom, é uma agência web de criação de sites, tem muitos artigos bons na área de desenvolvimento. Eu participo também de um grupo no Facebook, chamado Juna no Brasil, é um grupo de desenvolvedores, existe um time muito bom aí, né? Quando eu estou em apuros com alguma coisa, alguma dúvida, eu recorro a esse grupo aqui. Vou deixar o grupo também na descrição, tranquilo. O link para o blog do Pipa Blog, eu achei aqui, tá aqui o Janderson, que postou aí. Ele que fez tradução, ele explica no blog dele como que ele fez, né? Ele fez uma apanhada de algumas coisas que já tinha aí na rede, e ele disse também que não está 100%. Mas, como eu disse, foi o melhor que eu achei até agora, e para mim está atendendo. Eu já acho que vai atender para vocês também. Então, para baixar, é só vir aqui, ó, clique na imagem abaixo para baixar. E pronto. Vocês vão baixar aí um arquivo zip. Então, vamos acessar a nossa área administrativa aqui do nosso site, em localhost. Vai ser localhost, barra Juno Tutoriais, que é o meu domínio local aqui, barra Administrator. Não é Administrador, não. É Administrator. Contei. Aí nós vamos cair aqui na tela de login da nossa área administrativa, que está aqui. Eu vou colocar o usuário que eu coloquei no último tutorial. Fazer o login. Aqui na área administrativa, ó, essa é a área administrativa, né? Perceba que está tudo em inglês. Então, vamos lá para a nossa tradução. Nós vamos lá no menu Stations. Depois nós vamos em Station Manage. E vamos escolher aqui, ó, em Station Packet File, escolher o nosso arquivo de tradução lá. Ok? Você vai baixar lá no site do Pipa Blog. Ele está aqui, ó, PTBR Juno Lang 3.2.3. Apesar de ser para a versão 3.3, ele está funcionando perfeitamente na 3.3. Ok? Vamos abrir. Depois vamos em Upload e Install. Está aí instalado. Ok? Ele traduziu para o idioma brasileiro. E também atualizou o editor TeamMCE, que é o nosso editor lá da publicação de notícias. Em outras aulas nós vamos mostrar o editor aí. Tranquilo? Bom, até então ainda não está aplicado a nossa tradução não. Foi instalado. Como que a gente faz agora para aplicar? Nós vamos lá em Stations. Vamos ir aqui em Language Manage, que é a última opção. E percebam que do lado esquerdo aqui, ó, nós temos Installed Site e Installed Administrator. O site, nós vamos traduzir a parte frontal do nosso site, que é a parte onde o usuário vai acessar. Para a gente fazer isso, basta a gente clicar nesse íconezinho aqui, ó, Set Defool. Está aplicado. Agora nós vamos lá em Install e Administrator. E vamos aplicar também aqui, ó, Set Defool a linguagem portuguesa do Brasil. Pronto. Está definido. O que eu faço agora? Eu vou fazer o Logoff aqui no menu. Aliás, tem o Logoff, né? O Logout. E vamos logar de novo. Pronto. Está aí traduzido o nosso... A nossa área administrativa. Como eu disse, ó, ainda está aparecendo algumas coisinhas em inglês aqui, né? Não está 100%. Mas o básico que a gente precisa aí para a gente administrar está perfeitamente traduzido. Beleza, gente? Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Tradução do Juna. Espero que você tenha gostado. Vou deixar os links aí na descrição. E qualquer dúvida, só perguntar aí que a gente responde. Tranquilo? Peço a você que gostou desse vídeo. Clique aí em gostei. Compartilhe esse vídeo aí. E até o próximo vídeo. Tchau!